Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 15 e 18. E que é a seguinte passagem. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isto contamina o homem? Nós estamos agora aqui trazendo a explicação de Jesus. A gente veio estudando, primeiro falando sobre essa passagem, nós com as nossas explicações, buscando o nosso entendimento, buscando pesquisas, a língua da época, os costumes, as leis judaicas. A gente foi buscando ampliar o nosso entendimento sobre tudo isso. A gente vem aqui, eu acho que hoje é a quarta semana sobre esse tema, se eu não me engano. Agora, hoje, nós vamos ver Jesus explicando. Jesus está dando a explicação sobre aquela passagem. Porque os discípulos tinham entendido e nem entenderam. Lembra que na semana passada eu falei sobre Pedro, que está lá em Atos. Que Pedro também se recusa a comer alimentos, segundo ele, que eram impuros. E aí Jesus, em sonho, disse para ele comer que tudo que Deus purificou não poderia ser comum nem impuro. Que tudo que Deus purificou significa tudo que Deus criou. Então, a gente tem aí mais uma passagem explicando. Agora, é Jesus explicando. É o mestre nos explicando. Então, lhe disse Pedro, a palavra do versículo 14 não constitui uma parábola. Mesmo Pedro falando para explicar a parábola. Segundo ele, segundo se entende hoje, o sentido desse termo. Ou mesmo conforme é usado no capítulo 13 desse evangelho. O capítulo 13 é parábolas e muitas outras passagens. O capítulo 13 do evangelho de Mateus é só parábolas. A gente estudou ele e viu que são várias parábolas. Provavelmente, Pedro se referia às palavras de Jesus no versículo 11. Conforme é explicado pela ilustração que se segue. Mas essas palavras também não constituem uma palavra no que se equivocou. Pedro se equivoca. Entretanto, é mais acertado, gente, dizer que a palavra parábola nem sempre significava aquilo que se chama propriamente parábola. Mas que, neste caso, indica simplesmente um oratório obscura ou adagio obscuro. Esse vocábulo pode significar simplesmente figura de linguagem, comparação, símbolo. E foi com esse sentido mais geral que Pedro usou aqui a palavra parábola. Parábola, na época, o entendimento de parábola não é o mesmo que nós estamos agora entendendo. Quando tinha um ensinamento de estar mais obscuro, um adagio, uma lição de Jesus que estava um pouco mais obscuro, eles consideravam aquilo como uma parábola. O texto de Marcos, no capítulo 7, versículo 17, mostra que essas palavras não foram proferidas na presença dos espiões. Aqueles espiões do templo, que estavam ali enviados de Jerusalém, nem diante da multidão. E sim, quando entrou Jesus em casa, deixando a multidão. E aí Jesus explica, em particular, para os discípulos. Porque eles já estavam mais aptos a compreender. Mesmo a gente observando com o estudo do Evangelho. Quando a gente passa, o Evangelho chega lá, lá no final. Depois do Evangelho, quando a gente entra nos atos dos apóstolos, a gente observa que Pedro deixa a desejar no que diz respeito ao entendimento dessa passagem. Mesmo Jesus agora explicando. Pedro ainda, por seu costume, por todos os preconceitos religiosos ainda arraigados dentro dele, que foram coisas que foram criadas desde criança dentro dele, e é difícil modificar as coisas que a gente carrega desde criança, Pedro ainda titubeia diante de uma situação que envolve esse tema. Então, fica aqui claro que Jesus falou coisas que eles não tinham entendido. Por isso que ali se entende isso. No grego, gente, aproximando-se dele, vamos lá. No grego, o vocábulo voz é enfático. Já falei isso várias vezes. Indicando a irritação e a surpresa de Jesus faz-se as palavras tão simples não terem sido compreendidas pelos próprios discípulos. Eram palavras simples, gente. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Palavras simples. Ele esperava essa falta de entendimento por parte das autoridades religiosas e do povo em geral. Cegos como eram para as coisas espirituais. Porém, depois de os discípulos haverem convivido por dois anos com o Jesus, sempre Jesus ensinando-lhes doutrinas e treinando-lhes, na verdade, Jesus achou justo esperar mais deles do que dos outros. Porque Jesus conversava com eles. Jesus explicava no particular para eles as coisas. Eles teriam por obrigação entender mais do que o povo. Portanto, Jesus repreende aqui os discípulos não terem compreendido algo que lhe parecia tão simples. Jesus questiona. Pô, vocês estão aqui prestando atenção ou não estão prestando atenção? Eu estou falando ao vento? Está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro? Jesus está questionando eles. Jesus está lá falando. Vamos prestar mais atenção. Vamos pensar. Vamos raciocinar em cima do que eu falo. E olha que Jesus era claro nos seus ensinamentos. Quando ele tinha uma parábola que o povo não entendia, ele explicava para os discípulos, detalhava, mastigava. E mesmo assim, havia dificuldade. Gente, tem que pensar que os Espíritos ainda eram imaturos, como nós somos. Então, é difícil mudar algumas coisas. Não compreendeis, Jesus fala. Jesus mostra que os processos fisiológicos, comuns a todos os homens, em questão fisiológica, não são imundos e que nenhum alimento tem por si mesmo o poder de contaminar moralmente o indivíduo. Isso é um detalhe que está aqui. O alimento, por si mesmo, não pode contaminar moralmente o indivíduo. O que nos contamina moralmente são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas. A questão sobre as enfermidades físicas, nada tem a ver com essas considerações. Porque já falamos que as leis criadas pelas autoridades religiosas, como aquela da lavagem das mãos, nada tinha a ver com a higiene ou com a saúde física. Nada. Era coisa da religião. Não tinha nada a ver com questão de higiene. As comidas proibidas ou comer com as mãos sujas talvez cause problemas físicos. Isso a gente não tem dúvida. A ciência está aí nos mostrando isso. Mas Jesus se referia à questão da imundícia cerimonial e moral. Porque eles estavam falando aqui de questão cerimonial e moral. Então, comer sem lavar as mãos, que era estritamente proibido pelas leis farisaicas, nada tinha a ver com a condição espiritual do homem ou dos homens. Jesus mostra que isso é indiferente no contexto da religião verdadeira e da moralidade. A opinião de Jesus era diretamente contrária à das autoridades judaicas. É isso que criou todo esse problema. Porque Jesus tinha um entendimento muito mais apurado e tem um entendimento muito mais apurado do que qualquer ser da humanidade. E aí, diante dessas crendices infantis, que nós ainda temos crendices infantis, Jesus questiona. Será que se Jesus estivesse perto de nós, hoje ele não estaria questionando várias crendices nossas? Várias infantilidades nossas? Quantas pessoas fazem atos externos achando que estão se livrando dos seus problemas morais? Hoje. Não são poucas, são muitas. Às vezes fico até assim, mas me vejo obrigado a dizer para as pessoas que elas estão equivocadas. Porque às vezes me veem com... Receberam informações, veram mensagens, não sei de onde, com coisas externas. Se fizer isso, você progride, fizer aquilo. Gente, o que faz a progressão espiritual é a mudança dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E não as coisas externas. Ah, porque comer carne é coisa de... Gente, comer carne é coisa de gente espiritualmente atrasada. Chico Xavier comia carne. Jesus comia peixe. Que é carne. Um tipo de carne. Branca, mas é carne. Então, os que defendem, eu assim, eu aceito quando as pessoas defendem os animais. Nós temos que criar novas metodologias de alimentação, novos métodos de nos alimentar, sem ter que sacrificar a vida dos animais. Mas enquanto isso não é possível, os animais ainda, infelizmente, são as nossas fontes de proteínas. Um dia superaremos tudo isso. Mas não significa que quem come carne é menos evoluído do que quem não come. Eu conheço vegetarianos com moral das piores possíveis e conheço carnívoros da moral pior possível. Não é isso que faz com que nós sejamos evoluídos ou não. São as nossas atitudes. Comer sem lavar as mãos, que era estritamente proibida para as leis fariseais, nada tinha a ver com a condição espiritual do homem. Gente, Jesus deixou claro isso. Ele mostra que isso não tinha nada a ver. Que isso não mudava nossas vidas. Lugar escuso. Algumas traduções, como Almeida e algumas outras, registram lançado fora. Tem outros que também traduzem assim. Evidentemente, os tradutores relutaram em traduzir essas cruas palavras de Jesus e escolheram diversos eufemismos para dizer quase a mesma coisa. Com o fito de não ofender os leitores do Novo Testamento. A palavra afedrona, no original, evidentemente não é grega, e sim macedônia. E significa latrina ou cloaca. Jogado na cloaca, jogado na latrina. Aqui, o que entra pela boca finalmente chega à latrina, que Jesus diz. Chegou o vaso sanitário, na nossa linguagem de hoje. E nesse processo comum, a todos os homens, o alimento não faz nenhuma diferença na vida espiritual do indivíduo ou na aprovação divina. Mesmo que a comida seja desacompanhada de lavagem das mãos, que seja a carne, que seja o que for. Bruce sugere o seguinte. Talvez a própria grosseria das palavras não tivesse feito pensar. O texto de Marco, no capítulo 7, versículo 19, traz uma explicação um tanto diferente. Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Porque a comida não vai para o coração. Porque lá naquela época, se pensava que o coração era o lugar onde se tinha os sentimentos. A comida não muda os nossos sentimentos. A comida não vai para o nosso coração, ela vai para o ventre. E lá é lançado para a latrina. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem com o dia do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 15 a 18. Que diz o seguinte. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe. Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse. Até vós, mesmo que estáis aí sem entender, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca, procede do coração. E isso contamina o homem. Jesus, aqui, questionando, explicando aos discípulos. Ao usar o termo coração, Jesus indicou o homem interior, o homem moral, o homem espiritual. A faculdade ou a condição moral e espiritual do homem. Jesus está falando disso. Isso, nenhuma comida, minha gente, pode afetar essa faculdade. Esse coração não faz parte do aparelho digestivo, pois é algo separado que jamais pode ser afetado por aquilo que entra pela boca e passa através dos intestinos. Isso é fato. A expressão, ficando pura todas as comidas, tem sido problemática para os intérpretes. Pela gramática grega, é difícil saber, com certeza, qual a natureza dessa referenda. Evidentemente, o problema também era difícil para os escribas que copiaram os evangelhos, pois aqui há diferenças quanto à forma gramaticais e, provavelmente, foram tentativas para simplificar o problema. Porque foram tentando facilitar aí, porque Jesus foi muito claro, muito claro no que disse. E aí começaram a querer não colocar Jesus falando que as coisas iam para a latrina, coisas desse tipo. Ah, isso não pode ser palavras usadas por Jesus. Por que não? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Jesus fala isso. E as pessoas, quando você fala alguma coisa, ah, Jesus não fala. Jesus falava, sim, gente. Jesus foi objetivo. Ele tinha três anos para falar as coisas que precisavam, então ele foi objetivo. Alguns relacionam a expressão ficando puras, ou melhor, tornando puras a latrina. Mas sabemos que a latrina nada purifica. Apesar deste fato, a maior parte dos intérpretes dá essa interpretação. Outros fazem conexão com a expressão, ele disse, do versículo 18, dizendo assim, que o próprio adagio de Jesus, as próprias palavras de Jesus, nesse texto bíblico, é o instrumento que purifica todas as comidas. O evangelho de Jesus purifica tudo, como se for uma declaração capaz de purificar a imundícia dos alimentos, ou a maneira de serem consumidos. Dessa forma, concordo e antecipo a doutrina de Atos 15, mais tarde, ensinada por Paulo. E a gente vai vendo que as coisas vão se arrastando, vão se tendendo a entender. No entanto, a construção do versículo parece ser contrária a essa ideia, gente. Embora reflita uma verdade. Pois a verdade é que, à base do texto em geral, Jesus parece ensinar exatamente isso. Talvez seja melhor admitirmos que o grego de Marcos, como muitas vezes acontece nesse evangelho, não é claro. E que não se pode fazer conexões seguras com nenhum texto em particular, quer deste verso, quer do versículo 18. Talvez seja melhor compreender o dito de maneira geral, como pelo processo físico, incluindo o resultado que o refugio é lançado na latrina. Todas as coisas são purificadas, isto é, a parte útil do alimento é aproveitada pelo corpo. Ali é a purificação que Jesus está falando. E a parte inútil é lançada fora, lá na latrina. Nesse processo digestivo que existe uma purificação do alimento. O que presta fica, o que não presta sai. Assim, não resta nenhum imundício no homem. A despeito de haver ele comido algum alimento cerimonialmente imundo, ou de não ter ele seguido regras cerimoniais, não lavando as mãos. É isso que Jesus fala. Essa purificação acontece dentro da gente. É a separação daquilo que é nutriente, daquilo que não é. O que não é nutriente é jogado fora. Em defesa da primeira interpretação, Alford, ele fala o seguinte, Deve haver dificuldade nesta frase adicional. O que é dito e fisicamente verdadeiro. O afedrona, que é latrina, macedônia, lembra disso? É aquilo que, por meio de não ter ele seguindo as regras cerimoniais, não lavando as mãos. Em defesa da primeira interpretação, diz Alford. Não deve haver dificuldade nesta frase adicional. O que é dito é fisicamente verdadeiro. O afedrona, a latrina, é aquilo que, por meio da remoção da porção subsequente, que é lançada fora, purifica o alimento. Isto é, a porção que permanece, que é útil para nutrir o corpo, pois em sua viagem pelo corpo é convertido em quilos pelos sucos gastos e daí absorvido pelo corpo. Aquilo que é importante, o corpo absorve. Aquilo que não é, manda fora. Exceto quando o indivíduo está com alguma doença, algum problema que, às vezes, não consegue nem reter os alimentos. Vamos lá, dando continuidade aqui. E aí Jesus fala, mas o que sai da boca, naquela época, o coração é a fonte do pensamento. E isso era usado como símbolo das ações interiores do homem. Da mente, do caráter espiritual, o coração tinha esse simbolismo. Do interior do homem é que procede as coisas que realmente contaminam o homem. A vista de Deus. É o que vem de dentro. São os nossos sentimentos, aquilo que está dentro da gente. É possível, gente, que Jesus tenha indicado aqui que as ações do coração são reveladas pelas palavras. É um fato, né? Ou pelos atos. Isto é, que a boca profere as palavras que indicam a nossa natureza. O que nós falamos reflete que somos. Às vezes a gente tem treinamento de oratória, fala, tenta enganar os outros, mas um dia a gente cai, a gente acaba cedendo. Podemos compreender com isso que, pela conversa de uma pessoa, o estrado geral de sua alma, qual o seu progresso ou retardamento da vida espiritual, e que condições pecaminosas prevanecem em sua vida, quais são os vícios morais que ela ainda tem. A palavra representa os pensamentos, os desejos, as ações dos homens. Adam Clark, outro pensador, outro estudioso, diz sobre essa questão. No coração do homem, não regenerado, esconde-se as sementes de todos os pecados. A iniquidade sempre é concebida no coração, antes da palavra ou da ação. Há alguma esperança de que o homem possa abster-se do ato real do pecado no próprio coração. Essa fonte é abominável de corrupção, enquanto não fique totalmente limpo. Penso que não. Adam Clark fala isso, que é o que está dentro. Comparando-se a lista de pecados aqui em Mateus com aquela exposta por Marco, Nota-se que Marcos, no capítulo 7, versículo 21 e 22, apresenta uma lista mais completa. Mateus refere-se a falsos testemunhos, que Marcos nem menciona. Porém, Marcos declara os seguintes vícios ou pecados. avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, soberba e loucura, os quais não foram registrados por Mateus. Portanto, teremos de acompanhar aqui, palavra por palavra, das que foram empregadas por Marcos, dando-lhes explicações correspondentes. Porque é a complementação que a gente acabou encontrando aqui. Maus designos. O que seria? Os pensamentos é que originam os atos perfeitivos. Alguns relacionam esses maldezinhos aos pensamentos pervertidos dos homens que criaram as tradições religiosas que suplantaram as leis morais de Deus. Essa ideia talvez seja incluída, mas a intenção foi de sentido geral. Isto é, designada toda a esfera de pensamentos pervertidos que criaram, em última análise, os atos pecaminosos. Essa é a primeira aí, os maldezinhos. Vamos lá, seguindo. Prostituição ou fornicação. Pecados sexuais dos solteiros. Essas palavras podem ser sinônios de adultério e também podem significar pecados sexuais em geral. Mas, pelo fato de também haver adultério, na lista, provavelmente o autor sagrado falava de pecado dos solteiros ou da impureza de modo geral, sem nenhuma relação ao estado civil das pessoas em questão. Furto. A apropriação indépida de objetos alheios. Essa ação pode ser praticada de modo violento, por ludibrio ou por desonestidade. Quarto. Homicídio. Arrebatamento intencional da vida humana pela própria mão ou por mão alheia. Talvez, gente, Jesus quisesse incluir aqui os atos que não vão além da intenção, mas que têm a mesma natureza daqueles que são realizados, conforme se aprende em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Estamos lá no Sermão do Monte. Lá depois, né? Jesus falando sobre isso. Então, estamos aqui. Os homicídios. Não é só o indivíduo que mata, mas aquele que manda matar ou que cria a situação para que alguém mate. Isso aí Jesus também está falando. Adultério. Essa palavra sempre significa os pecados sexuais dos casados. Novamente, é possível que Jesus quisesse incluir aqui a ideia não somente do ato em si, conforme veio em Mateus capítulo 27 e 28. Aquele que olha para uma mulher com cobiça já cometeu adultério. Lembra disso? Aí vamos lá. Avareza. Amor ao dinheiro. Desejo maior pelas coisas materiais do que pelas espirituais. Estamos assim no mundo. O que resulta em uma vida dirigida por princípios materiais ou pelo materialismo, gente. Jesus falou contra o materialismo lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Sermão da montanha também. Malícias. Ódio. Atos violentos. Maldade. Jesus está falando disso. Dolo. Engano ou ludibrio mediante artifício. Desonestidade por palavra ou ação. O caçador procura uma vítima por meio de uma isca. Aquelas pessoas que ficam dando golpe nos outros. Lassívia. Palavra de derivação incerta no original. Frequentemente tinha o sentido que lidamos hoje. Mas no grego clássico indicava um tratamento violento para com os outros. Falta de respeito. No novo testamento é usado como a ideia de satisfação sexual sem restrição. A palavra pode incluir a ideia dos desvios sexuais. Dez. Literalmente mal olhado. Importante, inveja. Segundo as traduções Almeida e outras. E a correta é a intervenção dessas palavras. É a correta. Trata-se de uma atividade maliciosa que procura causar malifício ao próximo. Especialmente por motivo de inveja de suas riquezas ou de bens. Com a intenção de roubar-lhes os mesmos. O texto de Mateus capítulo 20 versículo 15 utiliza-se dessa palavra. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Por consequente o sentido da palavra inveja neste caso. E a sua forma mais virulenta. E o último. Blasfêmia. Linguagem injuriosa usada contra Deus ou contra os homens. Aqui nós fechamos com os itens citados por Marcos. Semana que vem estaremos de volta mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes